Networking. Associado. Compartilhe informações, crie relacionamentos e gere negócios. Este benefício é um dos mais usados e procurados. Realizamos o serviço de networking através de grupos de WhatsApp regional com os associados provedores de cada estado. O objetivo desses grupos é estarmos próximos dos associados, fomentar a troca de experiências entre eles e desenvolver iniciativas para o setor de forma prática e dinâmica. Vale ressaltar que anúncios e propagandas não são aceitos nos grupos. Além do WhatsApp, temos dois grupos de Telegram, o Abrinte Oficial e o Abrinte Negócios. Os dois possuem amplitude nacional. O Grupo Oficial tem como objetivo fomentar a troca de conhecimentos e experiências vivenciadas por cada provedor. Já o Grupo de Negócios te auxiliará a encontrar em um único canal parceiros fornecedores da Abrinte de produtos ou serviços. Listas de e-mails possuímos listas divididas em cinco grupos. Técnica, onde se troca informações específicas sobre equipamentos, produtos e serviços. Jurídica e contábil. Apesar dos atendimentos individuais serem feitos pela área restrita do associado, a lista jurídica contábil é uma forma coletiva para perguntar ou noticiar atualizações sobre os assuntos que possam impactar as operações. Associados. Para troca de informações e comunicação com a Abrinte. Parceiro Fornecedor. Para fazer cotações com diversos fornecedores por meio de um único envio de solicitação. Para envio de cotações na lista de e-mail, recomendamos que coloque seus dados, contatos de e-mail e telefones. Nunca compartilharemos dados dos integrantes das listas. Respeitamos os dados conforme a LGPD e você pode cadastrar até três e-mails na lista para enviar ou receber mensagens. Para se cadastrar no sistema das listas, grupos e começar a usar o benefício do networking, entre em contato com o nosso relacionamento ligando no 61 3039 1060 ou mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, 61 996630370. Estamos em constante evolução para gerar mais canais eficazes de comunicação e networking. Este é mais um benefício a Abrinte.